Música Sr. Elcio, quais são as melhorias importantes e esperadas para o programa Minha Casa Minha Vida fase 3? Bom, eu vou falar três que são muito importantes. A primeira, a correção dos valores limites, seja o valor de imóvel, renda e o próprio valor de subsídio, hoje fornecido pelo governo, tanto na faixa 1 como na faixa 2. A segunda, a curva de subsídio que precisa ser repensada. O que eu quero dizer com isso é que o governo precisa fazer mais com o mesmo. E a terceira coisa está relacionada à sustentabilidade dos empreendimentos. Ou seja, o trabalho social a cargo dos municípios precisa ser acompanhado de perto. Os municípios têm um papel muito importante nesse contexto e eles precisam, de fato, ter mais efetividade. Música 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 Música